O amor é amor. O amor é um sentimento. Eu sei que às vezes fere, eu sei que às vezes machuca, mas ele ainda é amor. E ele ainda permanece. Pra gente trazer um pouquinho dessa essência, porque o amor está na essência, não existe amor no ego. Se eu gostaria que vocês pegassem o telefone de vocês, vocês vão ter três minutos pra ligar pra uma pessoa que você ama e dizer pra essa pessoa o quanto você ama. Se essa pessoa que você ama, não sei, às vezes é um filho, um pai, às vezes um cônjuge, um relacionamento, não estiver muito bem, sei lá, às vezes tá meio brigado. Porque você não vai falar nada disso. O nosso assunto é amor. Eu estou te ligando pra dizer que eu te amo. E você não vai cobrar nada, porque se cobra não é amor. Cada vez mais nós estamos distantes da nossa essência. E se eu fico distante da minha essência, eu fico estressado, eu fico com rancor, eu fico com ressentimento, eu fico deprimido. E se você retornar à sua essência e viver o verdadeiro sentido de tudo. E se você retornar à sua essência, eu fico com ressentimento, eu fico com ressentimento, eu fico com ressentimento, eu fico com aку não é que isso. Obrigado.